Música de Abertura Oi pessoal, antes de assistir o Super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobre Games Brasil e finalmente vamos começar a nossa sexta temporada do Duelo Desescrito Só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já fica aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, bastante like, bastante comentário, compartilha os vídeos, clica aí no seja um membro rapaziada E seja um membro pra dar aquela força pro canal, bastante like, bastante comentário, vai aqui na descrição do vídeo e vocês vão encontrar o link pro grupo do WhatsApp pra gente trocar uma ideia Vocês vão encontrar o link também pra página do Facebook, rapaziada, sem mais delongas vamos conhecer os times que irão jogar nesse primeiro jogo da sexta temporada do Duelo Desescrito E hoje vamos jogar com o time do inscrito Carlos Daniel, o nome desse time aqui é Devil's Killer, Devil Kickers, Kickers ou Kitchers, sei lá mano como se escreve isso daí, como se lê isso daí E ele vem com Minha Bino no gol, ele vem com Elfio, ele vem com, como é o nome dele mano, é Ebimote, Teres e vem também com Demete No meio de campo ele tem Edgar, ele tem aqui o nosso, o nosso amigo Izuno, né, Izuno e a Beta, Roninjo, Úvida e Gama no ataque Então esse aqui é o time do inscrito Carlos Daniel, Devil Kickers, eu vou chamar de Kickers velho, na moral, Devil Kickers E vamos jogar contra o time do inscrito Chukira e o nome desse time aqui é New World E ele vem com o Shisuke no gol Angelo, Kirino e Karia na defesa, no meio de campo ele tem Taiga, Sonsuke, Yoshihiko e Fidel E no ataque ele tem Taio, ele tem o Kurosaki e ele tem o Zanaki, então isso aqui é o New World do Chukira Boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão, sem mais de longa já vamos para a partida de hoje Vamos ver se aqui está tudo certo, aqui rapaziada Sim, está tudo certo, ok Beleza, tela aleatória, mapa aleatório e sem mais de longa, vamos que vamos, velho Vamos que vamos para esse primeiro jogo da sexta temporada do Drona do Inscrito Deixando no comentário o que vocês estavam aguardando dessa temporada E se vocês vão gostar desse jogo ou não, velho, vamos que vamos Vamos lá, não esqueça de deixar o like, não esqueça de compartilhar Seja membro do canal, vai no whatsapp, no grupo do facebook, vamos lá Boa, boa, vamos lá Vamos fazer a bola rolar, velho Se a gente já toca para o Luz aí também, o primeiro Mixnap, mano, do Kirin Eu já vou partir para o ataque, eu já vou partir para o ataque, o nosso primeiro ataque, vamos lá E a bola cai no pé do Kurosaki, o Kurosaki vai tentar andar no meio e não consegue, eita time, vamos time Melody Wave Melody Wave E o HuniKu cai, por causa do Melody Wave, velho E lá vem o Tiger para o ataque, e a bola toca para o Kirin novamente Vamos, Teres, o Teres está meia falta E a bola cai no pé do Kurosaki, o Kurosaki tenta chutar, mas o Miyabi não está lá para fazer a defesa Ele já tenta armar o contra-ataque com a Beta E a Beta é desarmada, velho Meu, Teres está aqui para fazer a defesa, velho Cara, eu esqueci o nome dessa técnica do Teres, na moral, perdi Vamos, Roniju, é a nossa vez de Pachipan, está aqui com o Roniju, brasileiro Roniju veio ultrapassando a zaga e vai chutar Chute Samba Strike Samba E Bitobe Punch novamente E a Gol Abre o placar 1 para Devil Kicker do Carlos Daniel 0 para New World do Tio Kira E vai acabar o primeiro tempo 1 a 0 no final do primeiro tempo É bom, tem mais de lá ver o vídeo A gente não pode deixar ele chutar, e lá vem Vai em Flecha Divina Flecha Divina, vamos no Miyabino Ponta do Reverso E defende com o Counter Driver Boa, Miyabino E o jogo pegou a zero aqui No primeiro tempo 1 para Devil Kicker do Carlos Daniel 0 para New World do Tio Kira Lembrando que essa temporada o tempo será reduzido das partidas Então, sem mais de novo, já vamos para o segundo tempo Rapaziada, bastante like, bastante comentário Vai no grupo do WhatsApp para não trocar o Miguel Vai no grupo do Facebook que eu posto coisas Que eu não trago aqui para o canal Às vezes eu posto lá no Facebook Então vai lá no Facebook para dar uma acompanhada, velho Ai, deu ruim Vai, dá no meio Barista Barista Chuto Vamos lá, vamos de Counter Driver novamente E defende novamente o Miyabino O Miyabino é muito bom No gol, velho Vamos aí, diga É, todos os anachos não tem gols É, todos os anachos não tem gols É muito ignorante para um cara só É muito ignorante para um cara só, né, velho Mas não vai passar para nós não Vamos, 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 edigar Vamos, 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 edigar Vamos mostrar para ele o poder da verdadeira Excalibur Receba o meu poder, velho Bitobi Jump, mano Caramba, não vai nem passar por eles A chama Nem passou, velho Eles conseguiram defender Caramba, mano Que zique lá, velho Zanaki fica muito legal com esse Mix Max, velho Vamos aí Ai, 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 não Ai, boa Vamos partir para o ataque, vamos partir para o ataque, velho Ai, vou partir para o ataque Reflecto Buster Reflecto Buster Toma Burning Catch Defende com o seu Burning Catch Já tenta o Mal contra o ataque O jogo segue, 1 a 0 Minha me diz Mix Trunks Comme Comme Ai, 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 vai, 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 eu rio Ai, 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 vai, você consegue, você consegue, vai, vai, vai Você não consegue, não Não anda, na cara do Minha vira Parte Não vai dar um minuto Sai, só Ah Mano, na cara do Minha Vira, eu acho que ele vai dar ruim pra nós, hein? E gol! Epa! Essa partida deixou tudo mal! Um para New World do Tio Kira. Um para o W Keeper do Carlos Daniel aos 25 do segundo tempo. Falta menos de 5 minutos pra acabar a partida, velho. Você tá maluco? O jogo já tá como? O primeiro jogo já tá como? Pelo sorrir, velho. Ah, velho. Ai, 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 ai. Deu ruim. Trovão do céu! É, eu acho que vai dar ruim pro Minha Vira, hein? Amai, vou defender! E a GOOOOOL! Vira a partida no final do jogo! Dois para New World do Tio Kira. Um para o Devil Kicks do Carlos Daniel aos 30 do segundo tempo. E o jogo tá pra acabar, velho. Mano, os caras viram no... E a CAAA! Acabou a partida e temos uma virada no finalzinho! Que partida... Tem isso aqui, partida boa! Dois para New World do Tio Kira. Um para o Devil Kicks do Carlos Daniel. E, felizmente, tomamos a virada aí no finalzinho. Que partida boa, que partida emocionante! Lembrando que todas as partidas serão com o tempo reduzido. E, infelizmente, Carlos Daniel não deu. Seu time perdeu e está fora da sexta temporada do Duelo de Escrita. E Tio Kira, seu time ganhou e se classificou pra próxima fase. Meus parabéns aos dois times. Muito obrigado por tudo. Até o próximo jogo. Valeu, tamo junto. Falou, é nóis. Fui!